E fecha teus olhos, e nesse clima de oração, vamos pedir perdão para o nosso familiar. Eu quero que pedisse perdão para a minha esposa, por todas as vezes que eu maltratei. Porque família é isso. Família não é todo dia que é as mesmas maravilhas. Como tem aquele ditado que nós temos que casar para fazer a outra pessoa feliz, e não para ser feliz. Família é isso. Família tem briga. Família tem as vezes, você levanta de manhã e não está bem com você mesmo. Você maltrata a pessoa que mais você ama. É o teu familiar. Então peça perdão agora. Peça perdão para o teu cônjuge. Peça perdão para o teu filho. Peça perdão para o teu irmão. Peça perdão para o teu pai. Mesmo que o teu pai já morreu. Mesmo que tua mãe já faleceu. Hoje não tem mais teu pai e tua mãe. Peça perdão para ela. Peça perdão. Porque só assim nós chegamos cheio do Espírito Santo. Só assim nós chegamos a Deus. Só assim nós podemos dar o amor necessário para pessoas que estão do nosso lado. E muitas vezes nós maltratamos a quem está do nosso lado. Muitas vezes nós não temos essa humildade de pedir perdão. Não temos essa humildade de dizer, me perdoe meu amor, me perdoe meu filho, me perdoe meu irmão, me perdoe meu pai. Você que tem pai vivo, ame seus pais, ame sua mãe, ame seu pai. Porque amanhã eles podem não estar com você. Nós já não estamos com nossos pais há muitos anos falecidos. Os meus já fazem anos. Daquilo eu tenho que fazer uns 5, 6 anos. Então nós devemos pedir perdão. Eu só quero arrebatar aqui um fato. Há 36 anos atrás que nós casamos. Logo nós que casamos, fomos levados para a renovação. E no segundo retiro que eu fiz, lá eu perdoei meu pai. Eu tinha um problema sério com meu pai. Eu tinha um problema muito sério. E meu pai foi assassinado e eu ainda fiquei com 9 irmãos para criar. Eu criei meus 9 irmãos junto com a minha mãe. Então eu tinha uma revolta muito grande. E lá, no retiro com o padre Breda, eu perdoei meu pai. Eu fiquei uns 25 anos fora de Cascavel. Voltamos em 2018. Em 2019, aqui de joelho, o senhor me disse, peça perdão para o teu pai. Eu achava que tinha perdoado, mas eu nunca pedi perdão para o meu pai. Nunca. Porque quando eu já era hominho, eu encarei ele um dia. Porque eu cansei de apanhar. Então, eu também fui rude com ele. E nesse dia eu pedi perdão para ele durante a missa. E ali eu senti que realmente eu estava sendo curado. Quantas pessoas vão levar para o túmulo a falta de perdão? Porque não pede perdão. Não adianta você dizer, eu perdoei, mas perdoou da boca para fora. Então, Senhor Jesus, nesse momento, fala comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu peço perdão. Eu peço perdão. Pelo meu irmão. Pelo meu irmão. Você fala aí para a tua esposa ou para o teu esposo. Eu peço perdão, Senhor. E todo o coração. Todo o coração. Eu peço perdão. 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 O que é isso? 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 O Senhor está declarando uma pessoa que faz muito tempo que não se confessa. E ele tem dúvidas sobre a ação do Espírito Santo na vida dele. Toma posse, meu irmão. Jesus está te curando. Procura um sacerdote e se confesse. Procura um sacerdote e se confesse. Conta os teus pecados E se reconcilie com Deus Chegue-se a Deus Jesus te ama Jesus te ama Ele te ama do jeito que você é Mas abomina o teu pecado Deus nos ama Mas abomina os nossos pecados Se entregue a Deus, meu irmão, neste momento Ele está curando você e a tua família O Senhor também está tocando uma mulher Que só reclama do seu esposo Só reclama Ela vem na igreja, reclama com o padre Reclama com os amigos E às vezes nem é tanto amigo Às vezes a gente pensa que Está fazendo a grande coisa Falando mal do nosso cônjuge para os amigos E às vezes nós estamos pecando em dobro Não adianta Entregue a Deus Não peça cura e nem libertação Entregue a Deus o teu esposo Entregue a Deus a tua esposa Entregue a Deus o teu filho que usa droga Entregue a Deus o teu marido que é alcoólatra Entregue a Deus Só entregue Entregue a partir desse momento que o Senhor está tocando A minha mão Está pegando fogo Porque Deus está curando agora muitas famílias Está libertando muitas famílias aqui em Cascavel E onde estiver escutando agora Quem estiver ligado no Facebook No Youtube O Senhor está tocando A minha cabeça está com uma auréola em cima da minha cabeça Está pegando fogo Porque o Senhor está libertando muitas pessoas hoje Está dando dom de discernimento Dom de profecia Dom de ciência Nós somos batizados Somos filhos de Deus E batizados Precisamos tomar posse desse batismo Tomar posse do Espírito Santo Que lhe nos dá de graça É pra nós A promessa foi pra nós Jesus disse Eu vou para a casa do Pai Mas enviarei o paracto O advogado E todos nós batizados Temos esse dom Temos essa graça Só falta sair do pecado Se libertar do pecado E se entregar a Deus Nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus Temos que ser cristãos fervorosos Em Apocalipse 3, 15 e 16 diz Oxalá, eu conheço as tuas obras Não é nem frio e nem quente É monos Ainda bem se fosse frio ou quente Porque os monos eu vomitarei no último dia Então nós precisamos ser quentes no Espírito Santo O cristão verdadeiro, ele é cheio do Espírito Santo Ele toma pelo Espírito Santo Ele se entrega pra Deus Pra que Deus faça a obra Toca, Senhor Toca, Senhor Toca 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 com teu Espírito Santo Com teu vento impetuoso, Jesus Oi, alabai, 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 alabaralalalalala Oi, alabai, 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 alabará Continua libertando, Senhor Com teu Espírito Santo As famílias destruídas, Senhor Continua, Jesus Catomão poderosa sobre as famílias Oi, alabai, alabai Chabar e canta, chabar e canta. Nesse momento de oração também vamos entregar a Jesus, o novo arcebispo, o novo arcebispo de Cascavel, o novo arcebispo que vai assumir a arquidiocese. Hoje nós temos o Reginaldo Padre Zico, eu não sei bem o pronunciado o nome dele, que é o nosso, que está no lugar do administrador diocesano, hoje da arquidiocese de Cascavel, esperando o novo arcebispo. Que Deus nos dê um outro José. Que nos dê um outro José, como José da família sagrada, para guiar o rebanho de Jesus, o rebanho de Deus, não é que diocese de Cascavel, que seja um pai, que seja um homem amoroso, que seja um homem cheio do Espírito Santo, porque ele foi ungido pelo teu Espírito Santo, Senhor Jesus, tu já escolheu quem é o arcebispo de Cascavel. Em breve saberemos quem será. Já está no coração de Deus. Acalmamos o nosso coração, porque o arcebispo já está chegando. Em breve ele chegará. Senhor, nós te louvamos nesse momento, por um novo arcebispo. Derrama teu Espírito Santo. Continue derramando sobre a grande Cascavel, sobre os políticos de Cascavel, sobre o prefeito, que também é um cristão, Senhor Jesus. Derrame seu Espírito Santo sobre a grande Cascavel, Senhor. A cidade de Cascavel, a equidiocese de Cascavel, sobre todas as famílias, sobre todas as famílias, Senhor Jesus. Derrama teu Espírito Santo nesse momento. Eu creio, Senhor, eu tenho fé, Senhor, porque tu está transformando vida nesse momento. O Senhor, oi, alaba, canta, xabarabá, oi, alaba, canta, xamari, canta, xabarabá, laia, canta, baraláia. O Senhor, oi, alaba, o céu, ó meu Pai, só pra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder. Rás do céu, ó meu Pai, só pra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder. Rás do céu, ó meu Pai, só pra hoje e aqui, vem Espírito Santo. Se você vai se assentando, o clima de oração, vamos sentando, vamos sentando. No princípio, Deus fez o mundo e viu que tudo era bom. daí ele disse, façamos o homem a nossa imagem. E Deus fez o homem a sua imagem e a imagem de Deus. Fez o homem e a mulher. em Gênesis 2, 26, ele disse, que o homem deixe seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, a sua esposa, e já não são mais uma só carne. Amém? Há 36 anos, há 41 anos, eu conheci essa benção aqui. Eu sou Laurici, Machado de Oliveira, da Cleodete. Eu sou a Cleodete. De quem? Do Laurici. Amém. Então, há 36 anos, depois de cinco anos de namoro, depois de uns dois, separação, nós casamos. separação no namoro. No namoro, né? No namoro. E eu me lembro que a minha mãe, ela estava vivendo, e ela disse, com essas você vai casar. Nos anos 80, eu fui um cara mais nojento de Cascavel. Tinha três caras muito nojentos, não vou falar o nome, mas eu fui um porco. Eu comi, não o resto, comi o esterco dos porcos. E não me agurgulho disso. Desde os 12, 13 anos, eu fui um prostituto na vida. Eu vim numa família destruída, completamente destruída. Como eu disse, quando assassinaram meu pai, eu fiquei com nove irmãos mais novos. Na minha família, meus irmãos estão escutando, podiam estar aqui, acho que não tem nenhum aqui, eu convidei vários, não vieram. Tomara que eu esteja assistindo. eu fui o único que apanhou do meu pai, apanhei muito do pai e da minha mãe. Então, eu tinha essa mágo muito forte do meu pai, muito forte. Mas, graças a Deus, onde eu estiver, eu perdoei eles e ia pedir perdão também. Então, perdão, pedir perdão, perdoar, qualquer um diz que perdoa. Mas, pedir perdão é só os nobres que pedem perdão. Se não tiver nobreza, não tiver amor no coração, não pede perdão. Está bem? Então, eu vim numa família destruída. Esse é o casamento. E a Claudeta vai falar da família dela. É, eu me criei com meus tios, né, minha mãe, nós somos uma família de uns irmãos. E minha mãe sempre foi muito doente, pegou uma recaída de dieta e acabei ficando com meus tios só para cuidar, porque era uma escadinha, né, uma atrás do outro. E acabei ficando. Daí, ia passar as férias nos meus pais, acabei ficando, daí comecei a trabalhar e fiquei. Então, assim, eu digo que eu tenho onze irmãos, né, hoje tenho uma irmã, uma, tenho a graça de ter uma religiosa na família, né, faleceu, já é falecida. E tenho meus cinco irmãos, irmãos, são primos, né, mas a gente se considera, assim, bem. Então, né, às vezes você tem esses traumas por ter se criado, às vezes, com os tios, e daí você casa, vai para uma família, também ele cheio de problema, né, e você tem aqueles conflitos, né, que às vezes eu pensava assim, meu Deus, eu não vou dar conta de, né, e nós tivemos a graça de ter dois filhos, né, um rapaz e uma moça, umas bênçãos, e daí foi assim o casamento. Até eu estava lembrando que, às vezes, né, o jeito dele, às vezes, duro, assim, graças a Deus, assim, sempre no falar, né, mas às vezes, conforme falava, esmagoava. E eu, sabe, no início de casada, você fica assim, tipo, eu falo, burrenta, né, fica, e daí eu me lembro que a gente fazia muito papelzinho, e daí ele pedia desculpa, até esses dias atrás, tempinho atrás, eu tinha todos os papelzinhos guardados, daí, devido às mudanças, a gente jogou, né, acabou sendo fora. Mas foi assim, esses conflitos, né, e se a gente não tivesse Deus no meio nosso, eu falo, a gente não estava junto. Porque eu me lembro que quantas vezes eu cheguei e falava para ele, né, meu Deus, nós somos muito diferentes, né, você é totalmente num dá. Daí, e pedia para Deus, meu Deus, o que eu faço? E então eu falo, se não fosse Deus, e eu lembro, muitas vezes, eu falei em separação, e ele nunca falou, né, nunca, sempre eu. Então eu, né, agradeço, só tenho que agradecer a Deus, né, que ele sempre esteve presente na nossa vida. Então ela, eu, por exemplo, com meus casos, logo que nós fazemos, ela não sabia fazer comida nenhuma, mas eu sou cozinheiro desde pequeno, né, desde os seis, sete anos eu sou cozinheiro. Portanto eu tinha restaurante, o restaurante está fechado agora, né, mas, então eu era psicólogo, na lei de ser marido, eu era psicólogo, ela chorava, 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 eu dizia, dê graça a Deus, louve a Deus, porque você tem duas mães, dois pais, e eu não tenho mais nenhum, então ela tinha dois pais e duas mães. Quando nós casamos, fui conhecer os pais dela, ela chamava de tio, tio Lau e tio Orfila. Depois que casamos, que passou a chamar os pais de pai, e voltou a chamar os tio de tio, porque ela criou desde pequenininha, então, eram dois traumas, dois traumas. E o nosso irmão ali falou, na sexta passada, que ele era, como é que o psicólogo chamou você? Um poço de ignorância, e o que mais? Grosso e ignorante, né? Eu era três vezes mais do que ele. Eu era grosso, ignorante e violento. Eu me criei, eu era um cara violento. Além de prostituto na vida, eu era violento. Eu andava armado. O Ailton não está aí hoje, né? Não sei se tem algum aqui do meu tempo de bancário. Eu trabalhei no Ibanco aqui, em Bradesco, eu dei no Ibanco, depois eu comi índia aqui. Eu chegava no banco, colocava o revólver na primeira gaveta. Eu tinha um motivo. Os caras que mataram meu pai queriam me matar também. E eu queria matar eles, eu queria vingar. Então, essa é uma história para você ver como é um casamento. Um casamento, se você casa, casa, ah, é mil maravilhas quando você é solteiro. Estão ali se conhecendo, porque você tem que se conhecer. Foi cinco anos de namoros. Duas interrupções aí. Então, não é assim casar. Você vai casar com uma família. Não vai casar só com a pessoa. Você vai casar com a família da outra pessoa. Isso não é, João. Isso não é, meu irmão. Então, não vai casar só com a pessoa. Quase com a família do outro lado. E a família tem problema. Toda família tem problema. Se você quer ter uma família e dizer, eu não tenho problema, você está mentindo. Me desculpa, mas você está mentindo. E eu não estou aqui para passar a mão nas costas de ninguém. Todos nós temos problema. Jesus disse, vocês terão aflições no mundo, mas não tema. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Uma outra coisa que ela falou aqui é do perdão. Eu nunca fui, nunca fomos dormir sem pedir perdão. Às vezes, tinha aqueles, né, aqueles... Agora, foi muito tempo que a gente não tem mais. Graças a Deus, entendeu? É realmente um amor verdadeiro. Eu não sei ficar sem ela e se eu fico longe um pouquinho, ela já está me procurando, entendeu? Então, é assim. Tem que ter o perdão. Se não pedir perdão, vai, a ferida vai aumentando, a ferida vai aumentando, vai aumentando, e quando se vê, né, e... Então, é o seguinte, o que também te ajudou, eu tive uma... Aqui eu vou falar outra hora do meu encontro pessoal com Jesus, quando foi que eu comecei com o Grupo Jovem lá no Guarujá. Um dia eu conto para vocês, foi a vontade de Deus. Mas, quando eu trabalhava no Cominde, tinha o Otávio, que era da Neva, foi coordenador, Otávio é antigo da renovação, é mais, eu tenho 36 anos e ele tem uns 40, 50, quase 5 anos mais ou menos, o Otávio tem de renovação. Foi no início, mas no início mesmo aqui em Cascavela. E ele ficava me importunando, você tem que ir para a renovação. Assim que casamos, teve um retiro no Guarujá, e ele nos convidou. Daí nós fomos, nós dois juntos. Só que na época, o retiro era o primeiro anúncio, era primeiro os homens, depois as mulheres, não era junto. Daí teve o segundo fundamento, ela foi e depois eu fui. E foi onde eu fui tocado mesmo, ali foi rebatado mesmo, foi rebatado naquele retiro. E daí quando saímos do retiro, eu falei para ela assim, você quer ser serva de Deus? Ela falou, quero. Você sabe que ser serva de Deus é começar do zero, do zero, do zero. Você acredita que a partir daquele momento nós nos tornamos servos de Deus? e mudou completamente a nossa vida, mudou tudo. Eu era um cara promissor também, carreira política, empresário, saí do banco, se meti na empresário, mas mudamos tudo, completamente. E ali eu preguei quase todas as paróquias aqui de Cascavel. A primeira pregação minha foi na Nevo. Outro dia também eu vou rolar isso, que foi uma experiência muito forte, uma experiência muito forte. Mas aí é que está a nossa situação. Nós passamos muitas dificuldades, muitas dificuldades. 36 anos de casado, fez agora dia 4 de maio. Foi muitas dificuldades. E continuamos passando. E continuamos ainda. Continuamos. Então, assim, desde o princípio, desde o início, até eu falei, eu fico pensando, é prova. Às vezes os familiares falam assim, nossa, mas vocês são tão de Deus, vocês praticantes, rezam, e por que tanta dificuldade? Daí eu falo com Deus, Deus, se é da sua vontade, porque o que eu quero? Eu quero buscar o céu. O que eu busco? A santidade. Não é fácil. Mas assim, se para mim ter esse face a face contigo, que se continue assim. Só me dê força. força para seguir em frente, para vencer as batalhas. Porque a gente passa problema financeiro, sempre, sempre passamos. Tivemos problema, doença na família. E às vezes tem gente que fala assim, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Apesar que nós não precisamos, não viemos pela, nós viemos sempre pelo amor. Mas assim, na dor, Deus fortalece. Na dor, Deus prova. E a gente fica mais forte na fé. E não fraqueja. Pegamos a Bíblia, nossa palavra, então, o livro do Coríntios, 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Passei mais rápido, 1477. Então, toda essa caminhada de 36 anos de renovação, foi muitas lutas, mas tivemos muitos sinais de Deus. Muitos sinais de Deus. Eu era gago, eu comia o L e o R, ainda hoje eu como o S. Se vocês prestaram atenção, eu tenho um probleminha no S aí. Eu travo a língua. Eu faço a leitura, sempre eu estou comendo um S. para a honra e glória de Deus, eu fiz uma faculdade de administração. Meu pai me tirou também, quando eu estava na quarta série, tirou para mim, disse que eu não servia para ser doutor. Me mandou ir para cuidar da fazenda, dos peões e dos porcos lá, e do gado. E depois, eu voltei a estudar depois dos 20 anos, aqui em Cascavel, e não sou doutor, mas eu tenho uma formação única na família formada. Eu não deixei barato, nunca deixe ninguém dizer para você o que você não é. Você é especial, você é filho de Deus, e você merece ser especial. Você é um milagre de Deus. Fala assim, eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Amém? Quer ler você? Qual que é? De 4 e 7. A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não tem inveja. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se reputa com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a caridade é o maior amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não tem inveja, o amor não é orgulhoso, o amor não é arrogante, e nem escandaloso. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita e não guarda rancor. O amor não se alega com a injustiça, o amor se rojubila com a verdade, o amor desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera, e o amor suporta. Nessa caminhada rumo ao céu, eu quero fazer uma pergunta aqui, quem gostaria de ir para o céu? Vocês sabem que só tem um caminho para chegar a Deus, pai. Qual é o caminho? O único caminho para chegar a Deus? Não sabem? O único caminho para chegar a Deus, pai, é Jesus, através de Jesus. Mas só existe um caminho para chegar a Jesus, é através de Maria. Só existe um caminho para chegar a Deus, pai. Mas o caminho mais fácil para chegar a Jesus, é através de Maria. Maria era cheia do Espírito Santo, e nós precisamos se ver na família sagrada. vocês acham que Maria e a José não tiveram problemas lá na vida deles, conjugal? Vocês imaginam aquela menina de 14, 15 anos, grávida, quando o marido resolveu de sair para ir fazer o recenseamento, o que ela fez, não queriam deixar ela ir. Um dia que se viu uma menina, 15 anos, 15 anos, grávida, ia em cima de um burrinho, e ela, não, eu vou com o meu marido. Foi. Vocês viram o que eles passaram? Andar para o deserto, ir parar no Egito, fugindo para não proteger Jesus? Então, se nós se vermos na família sagrada, nós entendemos o que é o matrimônio. Matrimônio, se não tiver perdão, não tiver amor, se não tiver Deus, que nem disse o Jeff hoje, é em três, né? Casamento, matrimônio é três. É eu, minha esposa e Deus, Jesus. Se não tiver oração, em Provérbios 31, fala lá, 10, se não me engano, fala assim que, que a gente tem que pedir uma mulher virtuosa, que a gente tem que ter uma mulher virtuosa, fala toda mulher virtuosa. Vocês podem ler em casa depois. Eu mesmo naquela caminhada minha, de pecado, de prostituição, eu pedi uma mulher santa para mim. E Deus me deu, uma menina pura com 16 anos, com ela com 16 anos. E a partir do momento eu fui mudando, e a partir do momento que eu fui mudando, Deus foi curando o meu coração, e foi transformando. E foi transformando, e a gente, através da oração, porque ela reza, ela ora, ela reza o rosário todo dia, não quero que nós vamos orar. Mas tem época em nossas vidas que nós vamos todo dia na missa. Todo dia. Santo Agostinho dizia que cada missa que a gente vai, é um tijolinho, um rão de areia lá no céu. Cada sacrifício que é feito no altar do Senhor, que a gente participa, é um tijolinho lá no céu. Meus irmãos, eu tive experiência de céu já, experiência de céu. Eu fui a óbito duas vezes, e um dia ainda vou falar aqui, e eu vi outro lado, eu tive outro lado, e eu sei. E eu que sou um cara pecador. Eu não merecia. Mas Deus viu a nossa caminhada, e o nosso sofrimento. Já faz mais de 20 anos lá em casa, que TV nenhuma do mundo entra lá em casa. E eu era um crítico de canal, eu fui ameaçado e continuava a ser processado por um canal aí que não fala o nome. Não vou dar ibope para essa gente, para o demônio. Eu não dou ibope para o inimigo, para o tinhoso. Certo? Se você vem na missa, vem na missa, comunga e volta para casa e vai assistir novela, que sopa, é prostituição, divórcio, separação, e promove o aborto, aquilo é a casa do capeta. Você está em pecado, você confessa. Não venha me dizer, ah, não faz mal. Sinto muito. Você está indo para o inferno. Temos que fechar as televisões. Em nome de Jesus, eu digo para vocês que eu li mais de 50 vezes a Bíblia. Eu sei a Bíblia quase de cor na minha mente. Quando o padre fala ali na palavra, eu já sei, quando fala assim, livro tal, tal, eu já sei onde está. Eu já tenho ela quase no meu íntimo, no meu ser, na minha mente. Meus irmãos, se nós não praticarmos a leitura da Bíblia, se nós não praticarmos a oração diária, nós não vencemos o mundo. O mundo é violento. O mundo nos corrompe e é onde ele destrói as nossas famílias. Se você vem para a missa, se você não vem na missa para ficar assistindo novela, ou vem para a missa e volta e assiste novela, sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Você está indo para o inferno. Você está colocando o teu pezinho lá. E eu sinto muito isso para vocês. Aqui, nessa caminhada, em Curitiba, a gente se tornou conselheiro de casais. Perdemos dois casais. Perdemos dois casais. Mas o que nos marcou muito, eu não sei se de repente estão assistindo em Curitiba, porque eu mandei para todo mundo. Olha, eu compartilho a missa para os amigos de Curitiba, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, os grupos de oração, eu compartilho. Porque a minha missão é evangelizar. A nossa missão é evangelizar. E um casal que era de segunda união. Segunda união. Até os anos 70, por aí, segunda união, a igreja não dava muito apoio. Depois teve lá o concílio, foram abrindo, abrindo. Hoje nós temos graças a Deus e a gente entende e a igreja entendeu que tinha que apoiar. E esse amigo nosso lá cantava junto à Criodete. O camarada é o... Ele sabe tudo de música. Tudo, tudo, tudo. Então, nós fomos rezar na casa dele e daí ele falava para nós. Ele não queria conversar sobre o assunto, ele estava com dificuldade no relacionamento. Ele falou para nós assim, eu me lembro até hoje. Ele falou assim, se eu soubesse que o problema era eu e eu não tinha separado da minha esposa. Minha primeira esposa. Porque o problema sou eu. Eu separei da minha esposa, encontrei com a minha esposa atual e hoje temos os problemas dobrados que tinha antes. Ele falou, eu falo a mesma coisa, se eu soubesse que ia ser tão difícil com você, com o segundo, eu não tinha separado da minha esposa. Não tinha separado. porque o problema está comigo. E a gente rezou, eles continuaram, tiveram a filhinha, hoje vivem lá muito bem. Eles estavam vendo lá para cancelar, porque os dois tiveram problema no início do casamento. Então, a igreja hoje está mais amena nesse assunto para a anulação do casamento. Se você está nos escutando, se você está numa situação dessa, procure o sacerdote que caminhe a anulação e receba uma bênção. Às vezes, é um só que tem problema. é um só que tem problema. Então, receba uma bênção de Deus. E se você está vivendo junto, está amaseado, por que não casa? Então, eu quero voltar aqui. Ela não estava junto comigo, o padre veio para mim e falou assim para mim um dia. Ela não sabe quem é, mas ela conhece. Trinta anos vivendo junto. Três filhos, já com neto. Aí um dia, você veio separar. Ela é uma mulher dos 55 anos, muito bonita, muito ajeitosa, empresária, ela é empresária, cada dia tinha sua empresa, me chamar para conversar. Aí é como separar e tal, e tal, e comecei a conversar com eles, conversar, aí ela, contei para ela. Eu sempre falo milagre, não falo santo. Você pode chegar para mim e se abrir que ninguém vai ficar sabendo. Você pode chegar para mim e se abrir para nós que ninguém vai ficar sabendo. Nem o padre vai ficar sabendo. Porque se você não tem coragem de falar para o padre, pode vir falar para nós que ninguém vai saber. aí ele falou assim, olha, é o seguinte, eu conheci uma menina, eu já vinha traindo minha esposa há muito tempo, a gente não é casada, então vamos separar. E ela falou a mesma coisa, eu também vinha traindo ele, tal, 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 e agora eu conheci um camarada. Eu falei, e os seus filhos? Como é que foi? Eles casaram? Os três casaram na igreja. E eu conheci as crianças. E daí? Eu falei, olha, vocês deram o lado para o inimigo, deixaram a brecha e o inimigo entrou. E adultério, mesmo no caso de vocês, é pecado mortal. Se vocês abençoarem esse adultério, vocês vão para o inferno. E vocês querem para o inferno? E tem mais um ainda, teus filhos vão também. Porque daí eles vão descobrir a desgraça que vocês causaram e vão prejudicar teus filhos. Mas eles tinham recebido uma benção tão grande que os três filhos tinham casado na igreja e as crianças estavam na igreja e os filhos continuavam na igreja. E esse casal baixou a cabeça, choraram, passou mais ou menos uns cinco, seis meses e encontrei com eles para conversar de novo. E eles falaram assim, olha, muito obrigado pelo que você fez. Foi Deus que te tocou, foi o Espírito Santo de Deus que te tocou em você para que você falasse tudo. O padre não falou isso para nós. O padre falou, não, você separe. Vocês não estão felizes? Não, são casados. Eu não aconselho ninguém que está juntado, que está vivendo amasiado, que está vivendo o pecado ou a se separar. Procure um sacerdote, confesse e receba uma benção. Eu falei em uma pregação em Curitiba uma vez e o pessoal não gostou e depois falei para os parentes, talvez esteja assistindo agora. Eu falei assim, ó, eu só vou para o céu se a Claudete for para o céu. Se a minha esposa não for para o céu, eu também não vou. Porque nós somos uma só carne. Não somos dois. Somos uma só. Vocês casais noivo, prestem atenção no que eu estou falando. Vocês que estão namorando, estão noivos, prestem atenção. A partir do momento que vocês casarem, vocês são só uma só carne. Não só eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. É Deus que diz. Se você quer continuar o pecado, o problema é teu. O problema é teu. Mas avisando, vocês estão sendo. Eu não estou aqui e eu sempre digo, eu não passo a mão nas costas de ninguém. Nem dos meus filhos. Amém? Então, essa família foi salva. Porque eu estava cheio do Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Cristão morna, o inferno está cheio. E eu vi o inferno também. Eu vi o inferno. E um dia eu conto para vocês como é que foi essa passagem, essa experiência. Eu não desejo para ninguém. Eu não desejo para ninguém. Então, meus irmãos, então, meus irmãos, só para finalizar, nós vamos, a Dete vai cantar uma música e eu quero que você entregue realmente o teu coração a Deus e a tua família. Pense no que nós falamos. Pense no que nós falamos. Se não tiver amor, não tiver oração, não tiver a vivência na missa. só para falar mais uma coisa que eu tive essa experiência aqui em Cascavel, porque eu voltei depois que eu voltei do hospital, que eu tive a passagem por duas vezes. Missa diária e o rosário de joelho. Nós rezávamos aqui no altar, teve gente que chegou aqui e viu nós aqui. Na época do padre, hoje bispo, eu estava rezando no terço da... Não, o terço... O rosário era o segundo lá, o doloroso, e quando chegou na hora da cruz, eu abri os braços e rezei o adesivo inteiro de braços abertos. Começamos a rezar o rosário inteiro de braços abertos, aqui. Por duas missas, uma com o dom... O bispo lá? Admir e outra com o bispo. Eu vi os anjos no altar. Mas não foi a primeira vez que eu vi lá, em Foz do Iguaçu, eu vi em Curitiba por várias vezes. Mas missa diária, confissão, missa diária, confissão e oração do terço. Ontem, antes de nós vim pregar, nós fomos confessar, nós dois. Amém? Quem está junto com os familiares, fiquem bem juntinhos, mãos dadas, prestar bem atenção nessa letra que fala bem no fundo do coração. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. E se por acaso a dor chega ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar. Pois não há nada como um lar. Tua família volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família volta pra ela. Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família Às vezes muitas pedras surgem pelo caminho mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não, não deixe que a fraqueza tire a tua visão que um desejo engane o teu coração só Deus não é ilusão e se por acaso a dor chega ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar pois não há nada como um lar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar. Tua família volta pra ela Tua família Te agradeço te agradeço pelos meus pais que já foram Senhor Jesus pelos meus tios que foram meus pais todos os meus irmãos Senhor eu te louvo e te agradeço a Deus por todos os meus irmãos muito obrigada a Deus pela família que me deste Obrigado Senhor pela nossa família Te agradeço Te agradeço Jesus Te agradeço Jesus pela minha família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família Tua família Amém